E aí E aí E aí É aqui ó Que lindo rapaz É Ah Dede eu não acredito Eu não acredito Que a gente viu até minha terra querida o Ceará Só pra ver esse papelzinho Papelzinho? Papelzinho? Tem coragem de falar papelzinho? Não é papelzinho não Vou te explicar o que que é É que o trouxa do Didi Ganhou essa casa de praia aquele presente E não quis nem saber rapaz Nem olhou o cara Ele é assim né Ele não se interessa com essas coisas Aí o que eu fiz Eu vim buscar escritura Olha o que eu achei Ué Um jornal velho Um jornal velho Mas tu hein cara Tu é um idiota Eu tô amarelo Dede Amarelo mas não é jornal velho cara Tu me deixa nervoso cara Olha aqui O que que tá escrito aqui Deixa eu ver Ó Mapa do tesouro do Didi Mapa Então é tesouro do Didi Olha Dedé Ai gente vai ficar rico Dedé Pai eu mereço Eu mereço Eu mereço ficar rico Eu me esforcei Ele não liga pra coisas materiais o Didi Eu ligo eu quero Eu também eu também Sou muito materialista Eu assumo Eu assumo Agora aqui eu acho que a gente tem que fazer como Deixa eu ver Aqui diz Siga a seta Vamos seguir Mas que seta? Que seta? Idiota que seta Idiota Tu não vê seta não? Aqui Olha pra lá Olha a seta aí Olha Tu não tá vendo? Rapaz Esse mapa do tesouro é muito organizado né? Por que? Tá cheio de placas de trânsito lá com tesouro Vamos ao tesouro Dedé Eu não quero perder a paciência com você É ó Siga a seta Vamos lá É pra seguir direitinho Direitinho Isso Isso Siga Siga Vamos seguindo 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 Dobrar Parou por que? Porque mandou dobrar a esquerda Idiota É? Esquerda pra lá Vai 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 Aqui Aqui que eu não tô entendendo nada Por que? Não sei essa Sei lá Ó Ande mais apressado Ande mais apressado Isso Vai mais rápido Dedé Que mais rápido Peraí Aqui Aqui eu não sei o que que fala Essa letra aqui é muito ruim Não Deixa que eu entendo muito bem a letra do Didi É? Cadê? Ó Dei uma reboladinha Vamos lá Tem que rebolar? Ah Eu sei você Mas pra ganhar esse tesouro Eu já tô no Rebolechão Rebolechão Como é que é o negócio? Rebolechão 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 Peraí Será que já não deu? Já deu Acho que já deu Agora vem ver Agora Esquerda 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 é pra lá né até Tem que ser pra lá Não, eu que virei o mapa com o contrário Aqui peraí Passa direitinho esse negócio Que você perde esse tesouro Vamos, 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 vamos Agora Ligerinho, vem, 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 vem Vem, 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 vem Esquerda Esquerda É zigue-zague É zigue-zague, hein Direita agora Direita Já tô ficando tonto Ligerinho, mandou ligeirinho Aqui, 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 aqui Peraí Corredor Aquela porta lá Vamos ver onde é que dá aquela porta Não, Dedé, olha só Que que é? Aqui, a gente tem que dar um pulo, ó De seis pulinhos Vamos fazer o seguinte, ó Eu pulo uma vez E você pula cinco vezes Por que, idiota? Por que? Vai, Dedé, você tá pesado, você tem que perder peso Vai, tudo isso Vem ver com essa coisa nova Vai pular junto comigo, tem que dizer Então vamos, então vamos Vai, seis pulinhos Um, dois, três, quatro, cinco e seis Caralho, caralho Agora Vamos lá, vamos lá Aqui, não sai da cena Não pode dar errado Você que tá no controle aí, que eu não tô vendo nada Pode dar errado Você é muito lado Aqui desvira a esquerda Esquerda? E aqui... A porta? Tem uma porta Ah, então acho que tem que abrir a porta Mas será que ela tá trancada? Sei lá, vamos tentar Vamos abrir a porta Vamos abrir Ô, Patrisa, ele é meu Peraí, Dedé Peraí, Dedé Peraí Que mandou tu passar na frente? É que você é muito lento, Dedé Cala a boca, cala a boca Peraí, tô entusiasmado com o tesouro do Didi Que tá no mapa E aí? É o tesourinho dele todo E agora? O que que tem que fazer? Vem, onde é que a gente tá aqui? Vem, vem Essa letra eu não consigo entender Ó, ó, ó Aqui, a gente tá aqui É, ó Solte um pum Não Fique à vontade, Dedé Não Fique à vontade, não Não vou reparar Eu também não vou fazer isso Ué? Você acha que eu vou soltar pum, rapaz? Eu ainda nem sei Ah, e precisa? Não precisa Mas tudo bem, ó Em homenagear você Eu vou soltar um pum Solta você Vai Fica aqui bonitinho aqui, ó Não, vai pra lá Vai feder Ó Chega, chega Tá bom Tá bom É meu estilo, Dedé É meu estilo Ai, Jesus Tá bom, vamos lá O que que é agora aqui? É pra cá, né? Deixa eu seguir Vamos, vamos Vai, vai, vai Vai seguir na seta aí Pronto, é assim Não, você tem que ser na frente Porque senão o tesouro vai desaparecer E aí? E aí? Ué, rapaz Um muro? Será que a gente vai ter que saltar esse muro? Não, acho que não Não, ali Tá ali, ô idiota Tá escrito ali, ó Vai lá ver as instruções Como é que faz Já estamos no jardim É? Vai lá Aqui tem escrito aqui, ó Vai Chute aqui Aê? Chuta Vai Ai, Dedé Ai, meu Deus do céu Calma, calma, cara Calma, calma Ai, Dedé Calma Calma, o que que foi? Ai O que que foi? Eu tomei uma pancada na cabeça, Dedé Sabe o que é que você tomou? Uma pancada na cabeça Ai Tu tomou uma pancada na cabeça Porque tu é idiota Ai Tu não sabe fazer nada Tu me deixou nele Tu não lê E não sabe seguir a instrução Então você tem que fazer Tem que seguir a instrução Ó lá Eu vou, quer ver? Segue aí Quer ver como a coisa não é fácil? Ah, não Fiz com você Mano, mas comigo não sabe Ah, com o pessoal Quer ver? Vou tacar-lhe o murro Ah Tope, Tope, Tope Machucou o tesouro, menino? Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, coração pode bater Oi, tu, tu, bate coração Que eu morro com muito prazer Posso saber que empolgação é essa, hein? Dedé, eu estou amando Eu estou armando Como é que é? Eu estou trabalhando Ah, sim Eu estou trabalhando aqui, entregando aqui Olha, eu até queria pedir um favor pra você Você podia me ajudar? Dedé, desculpa, mas não vai dar Olha como eu estou bonito, olha a beca Isso é verdade, está bonito Sabe, sabe, eu vou me encontrar com a Sandrinha A Sandrinha? É, a filha do Tunito lá da farmácia Vamos pegar um sineminha Então tu vai me dar uma mão, né? Pode me ajudar Não, não, desculpa, Dedé, não vai dar O que? O que é isso? Eu tenho que me encontrar com a Sandrinha Essa coisa aqui não dá certo, você disse que é meu amigo Eu sempre confiei em você Eu sou teu amigo Agora quando eu peço um favorzinho Pronto, 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 Chega, Chega Onde eu entro nessa, vai? É fácil O rapaz que entrega comigo aqui, ele não veio Então eu estou sozinho para entregar tudo Eu preciso que você entregue um só Só umzinho Dá para entregar? Está vendo aquela casa ali, ó? Vinte e sete Tu pega esse aqui, vai lá, bate na porta e grita É água, a pessoa já sabe Tá bom, isso é moleque É fácil Olha, ó, eu só vou fazer isso porque eu sou seu amigo, tá? Obrigado, rapaz, valeu Mas não acostuma, não Não, não, tá, tudo certo Você segura o presente na Sandrinha Coraçãozinho, segura, tá? Por favor, tá? A flor não Pesa um pouquinho, mas tu faz É um pouquinho pesado só Vai Isso, isso, isso Vai É só esse, né? Grita bem alto Água, a pessoa já sabe Vem pegar Sim? Água Eu acredito É que vocês fizeram Como é que eu vou ver a Sandrinha assim desse jeito? Ah, Jacaré Mas pelo menos as flores estão regadas Estão regadas? Você me paga Você me paga Tu entra sempre, né, rapaz? Divino? Divino Opa, é comigo? Hoje é dia de lavar a escada do senhor do Bonfim? Por quê? Jacaré está todo molhado ali Acho que é de ser Eu não vi o Jacaré Não vi o Jacaré hoje Passou ali todo molhado Rapaz, tu chegou numa boa hora, viu? Por quê? Você chegou Viu que eu estou precisando de uma ajuda aqui Que eu estou agora trabalhando Espera aí O quê? Que coisa? Rapaz Alguma coisa aí? É os botox Esqueci, é muito louco, rapaz Que botox? Estou vendo os botoques aqui O que houve? Eu não acredito Um dia bonito desse Olha aí, lindo Quanto sol tem aqui É verdade As pessoas felizes Felizes E tu trabalhando Tu tem Para com isso, rapaz Para com isso Vai dar mau exemplo aqui Vem cá, vem cá Preciso falar contigo Eu preciso entregar isso aqui E o rapaz que me ajuda Não apareceu hoje Sim, e daí? Você podia me ajudar Tu quer ganhar uma grana? Não, eu quero que ajudar Me ajudar? Então, você está vendo aquela casa ali 27? Tu pega isso aqui É água Vai lá entregar É só bater na foca e gritar Só isso? Mas você jura que vai parar de trabalhar Para não dar mau exemplo Tá bom Mas grita alto Vem alto Grita alto Água Vai, cuidado Que está pesado Vai Vai O que é que eu fui O que é que eu fui me oferecer? Vai, vai Amigado, hein, amigão Água, viu? Bem alto Didi Água Bem alto Água Tá, vai Peraí Sim 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 H2O Não H2O Eu não estou acostumado Tem muita gente que não sabe Nem o que é H2O Então eu tenho que falar Água Isso Vai Entendeu o que eu estou dizendo? Não, entendi Eu tenho que explicar a mesma coisa Dez vezes para você Entendeu? A ajuda que você me deu Não está valendo de nada Se eu vou ser incompetente Você incompetente Mas eu falei científicamente Você tem que falar alto Água Isso É isso Porque tu chegou lá e não falou Porque tu chegou lá e não falou É pra me deixar nervoso É pra me deixar nervoso Que eu estou atrasado Mas tem que falar Eu tenho tempo Água Eu tenho tempo Eu posso falar A cada um zó Não há Ai, meu Deus Não, guarda Vai, vai Vai, vai Vai, vai Calma, calma 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 Ai, meu Deus Olha aqui, seu engraçadinho Seu engraçadinho Agora eu vou querer ver Você jogar água Aqui dos transeuntes É que transeuntes Com todo respeito Seu guarda Mas eu não tenho ideia Do que o senhor está falando Sabe, sim Cadê a prova do crime? Cadê a água? É que água Não tem água aqui, não Tem água, sim Que você me molha todo Cadê a água? Olha aqui, seu guarda Desta casa aí Não saiu água nenhuma Cadê a água? A água está aqui Você caiu Cadê a água? 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 Cadê a água?